Foda-se! 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 Foda-se. Foda-se. Foda-se! E aí, fala-se! Foda-se! Não vou ficar por nós! Uh! É a puta da treina! O doce! Achas tu, acordaste tu! Calce! 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 Mas vamos vir! E o que é tão protegido? Não sei se estás! O que é que é que é tudo assim? Ah, caralho! O nosso não está ali e já está isso! Vão acorda-os! Não vou vingar! Olha as costas, Fábio! Vai-te fazer o relato ao jogo! As costas, Fábio! As costas, Fábio! O mar deve vir, Fábio, mar! As guardas rápidas! É, Fábio, também estou aqui muito perto! Só com um alto sítio... Fábio! Fábio, Fábio, mas guarda agora! Co a手u... Sleep, Flying! Analep,enos! Fator do clava, total apoi! Há uma voz mont recognise... Fã tos acugu... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Queres gravar um quadro? 2G, quem é que é que é? 2G, quem é que é que é? É uma boa pergunta do caralho, essa? Sentou-se 2 de 1, já estava naquela. Agora 2G, quem é que é que é? Calhaços os usos. Eu também quero que a 10 de manhã. Que bom! Que bom! Que bom! Não é só me jogar devagar, caralho. Que bom! É uma coisa de gravar. Não é fico. Não tenho confused. Pelo menos! Dá ali! Tá te terás! Tá te terás, Henrique! Dê! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.